Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Vanguard, dessa vez pra gente falar especificamente a respeito do modo multiplayer e eu dar pra vocês um pouco das minhas impressões iniciais, já não são mais tão iniciais assim pra ser sincero, depois de ter jogado por mais de uma semana aí todos os dias o game. Eu fiz essa semana uma breve análise também, um breve vídeo de impressões sobre os zombies né, porque querendo ou não hoje em dia a maioria esmagadora das pessoas compra o COD, seja pelo multiplayer, seja pelos zombies né, a campanha tá ali e quando ela não tá o pessoal reclama, mas a grande verdade é que pouquíssima gente compra o jogo só pela campanha, até porque não vale a pena né, uma campanha de 5, 6 horas que por melhor que seja, acaba não valendo todo o investimento né, os jogos hoje, principalmente no Brasil, são muito caros. Então cria-se sempre uma expectativa muito grande em cima dos outros modos, em especial o modo multiplayer. E hoje eu quero falar que eu estou bastante contente com tudo que eu tenho experienciado até o momento. Não significa que não tem problemas, tem, e vários inclusive, como todo lançamento de COD, só que a diferença é que dessa vez a gente tem vários pontos positivos bem legais também e que incrementam demais a experiência. Eu acho que é importante citar que muita gente talvez ouça isso aqui e já esteja achando um absurdo, porque talvez jogou, seja beta, seja agora pós lançamento e não conseguiu se dar bem nesse COD, não gostou, achou ruim por diversos motivos. Isso é normal, isso acontece, não vai existir, nunca existiu nenhum COD que é 100% perfeito, que agrada todo mundo. Mas assim, na minha concepção, esse é o multiplayer de COD mais robusto e mais bem trabalhado desde talvez o Black Ops 3 em 2015. Ou seja, há 6 anos a gente não tem, na minha visão pelo menos, um multiplayer de COD que chega tão bom já no começo pra gente, como é esse aqui do Vanguard. E de novo, não estou falando que ele é perfeito, longe disso tem alguns problemas e eu vou citar pra vocês, mas a experiência como um todo, de momento pra mim, é bastante legal, é bastante positiva. Eu acho que esse é um dos CODs que mais melhorou, que mais evoluiu de uma beta pro lançamento final, né? A gente jogou a beta, já tava divertido, eu já tinha falado pra vocês que tinha sido uma das betas que eu mais tinha jogado e muitos dos problemas que a gente apontou naquela beta já foram, se não totalmente, parcialmente corrigidos pro jogo final. Obviamente que novos problemas mais surgiram, né, de coisas que, por exemplo, a gente não tinha como experienciar na beta, mas dado o histórico da Sledgehammer, né, com principalmente o COD mais recente dela, que é o WW2, eles tendem a ouvir bastante a comunidade, a, enfim, né, escutar o feedback e tentar melhorar o jogo deles de acordo com o que a maioria da comunidade tá querendo. Um ponto muito importante, né, que colabora pra esse sentimento mais global de que é um COD bom, de que é um lançamento legal, e eu vejo isso não só de criadores de conteúdo, mas também de muitos de vocês, né, o pessoal chega na minha live e comenta, vejo outros comentários aqui do canal também, no Reddit, você vê que a vibe nesse lançamento do Vanguard tá bem mais positiva do que negativa, diferente do que aconteceu em muitos dos anos recentes. E aí, como eu tava dizendo, muito disso eu imagino que se deve por ser um dos lançamentos mais completos que a gente tem nos últimos anos, em termos de conteúdo mesmo, né. Então, assim, desde o WW2, que foi o último COD da própria Sledgehammer em 2017, ou seja, já há quatro CODs em sequência, a gente tem um pouco daquele feeling de que o game vem com menos conteúdo do que deveria no lançamento pra eles irem enchendo aos poucos ao longo das seasons. Não é esse o feeling que passa o Vanguard, né, porque a gente já começou com 16 mapas no total, que é o maior número da história da franquia, empatado com o Modern Warfare 3, que é um COD lá, de 2011. A gente começou com quase 40 armas no total, que é um número bem bom. Muita coisa pra gente fazer em termos de grind, né, de upar as armas, de desbloquear camuflagens. Tem camuflagem de operador, no caso, skin de operador. Tem o modo 2v2 ou 3v3, pra quem gosta dessa experiência um pouco mais, digamos que, menor, né. Então, passa muito a sensação de que esse COD deu pras pessoas algo a se fazer. Você pode discutir o quão exagerado talvez seja o grind, né, e aí a gente talvez entre sim num lado negativo, talvez tenha coisa até demais pra fazer, ou seja, lento demais pra ocupar todas as armas, ou difícil demais pra pegar as camuflagens. Beleza, isso é um ponto, mas é inegável que as coisas estão lá, o conteúdo está lá. Ele parece ser um COD moldado pra você ficar meses jogando pra conseguir várias das coisas disponíveis, você não se entediar muito fácil. Só que o grande trunfo, tá, a grande verdade é que o que realmente faz o COD Vengar de ser bom pra valer, somado ao tudo que eu já falei aqui agora, é a questão do ritmo de combate. A grande ideia, a ideia genial da Sledgehammer pra esse ano, foi ter colocado um número grande de players em todos os mapas do jogo. Então, todos os 16 mapas são jogáveis em todos os 3, digamos que modos, entre aspas, disponíveis, todos os 3 ritmos, né, disponíveis dentro desse multiplayer. Então a gente tem o ritmo tático, que é o 6v6 tradicional, que a gente tá acostumado a jogar em todos os CODs. A gente tem o ritmo de assalto, que tem um pouco mais de players, né, e aí depende do tamanho do mapa. Tem mapa que o ritmo de assalto é 8v8, tem mapa que o ritmo de assalto é 18v18, né, depende do tamanho. E tem o blitz, que é a quantidade máxima de players por mapa, e aí, de novo, depende do tamanho também. Tem mapa que vai ser 10v10 o blitz, tem mapa que vai ser 24 vs 24. Só que o lado importante disso tudo é que fez todos os mapas conseguirem ser minimamente interessantes, minimamente divertidos de vez em quando, mesmo que ele seja ruim. Se você cai numa partida com mais players, a tendência é ser uma coisa mais legal. Um grande problema que o MW 2019 tinha no lançamento, e na verdade, pra ser sincero, tem até hoje em vários dos mapas que você joga, é ritmo. É cadência. O que acontece? 6v6 em alguns dos mapas presentes naquele jogo é simplesmente injogável. Fica muito chato. Você anda de um lado pro outro procurando o cara, daí ele te mata porque ele tá camperando, aí quando você chega lá, mata ele, o respawn virou, e aí começa a nascer gente atrás de você, você não tem controle de mapa, e fica aquela coisa insuportável. Quem jogou o MW 2019 no começo deve lembrar como que quase todas as partidas acabavam por tempo. Tirando nos mapas bem pequenos, tudo parecia que acabava por tempo ou muito próximo do limite de tempo. Eu gostava muito de jogar o Free For All, né, no começo do game, né, que é o contra todos, gosto inclusive. Cara, eram raríssimas as partidas que não acabavam por tempo. Pra não acabar, eu tinha que conseguir pegar algum streak alto, tipo um chopper gunner ou coisa assim, que aí deixava eu matar bastante e eu chegava nas 30 kills antes de dar os 10 minutos de partida. Os Kill Confirmeds acabavam por tempo, TDM que acabava por tempo em mapas maiores, então assim, era muito chato. E o Vanguard consertou isso assim, de forma magistral. Inclusive o próprio ritmo tático, que é o 6v6, não é 6v6 em todos os mapas, e isso foi algo que eles corrigiram da beta. Porque vocês devem se lembrar que na beta, o Red Star, que é aquele mapa de neve gigante, rolava em 6v6, e era horrível justamente. Era uma experiência Modern Warfare 2019, de lançamento. O que eles fizeram pro jogo final? Colocaram o ritmo tático em Red Star 10v10. Então agora são no mínimo 20 jogadores naquele mapa, que é o que faz sentido. E eu sinto que a maioria das pessoas hoje já prefere jogar ou o ritmo de assalto ou o Blitz. Eu sinceramente tenho gostado mais do assalto, eu acho que é o número mais próximo do ideal pra todos os mapas. E eu achei que talvez isso não fosse agradar todo mundo, pelo fato de que nem todo mundo gosta dessa loucura, né? Mas eu tenho visto que até a galera que não joga tão bem, que tem dificuldades às vezes de lidar com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem se divertido mais nesses mapas com muitos players, porque justamente tem sempre alguma coisa acontecendo. Sempre tá passando alguém perto de você pra você matar e etc. Mesmo que você morra bastante, você se sente parte daquilo que tá rolando no mapa, sabe? Você se sente como alguém que tá participando realmente da loucura, do caos, da freneticidade que é jogar um COD. De novo, eu não tô falando que todo mundo prefere isso. Eu tenho certeza que vai aparecer gente nos comentários falando que odeia o Blitz, que odeia jogar 20v20 e tal. Show de bola, mas é inegável que isso é o que tem feito muita gente gostar do Vengard. É isso que deu uma sobrevida. Tá mudando um pouco a forma de jogar COD dentro da própria fórmula de se jogar COD, que é freneticidade. COD sempre foi conhecido por isso. E o Vengard tá elevando isso ao quadrado de uma forma bem interessante, pra ser sincero. E aí, aproveitando que eu toquei no ponto de mapas, né? Eu acho que o map design do Vengard também é bem decente. Isso é sempre uma parte importante, né? Eu sempre falo pra vocês que map design é um dos pilares de um bom multiplayer. Não só de COD, mas de qualquer jogo de tiro. E por mais que existam sim ali os seus três, mapas quatro, talvez mapas ruins, digamos assim, né? Que desagradam a maior parte da comunidade. Eu diria que o resto, a grande maioria, é no mínimo decente, bom, se não muito bom. E aliás, um detalhe, né? Como é interessante você poder jogar e ter certeza que as próximas partidas que você vai jogar provavelmente vão ser em mapas distintos, né? A gente não tinha esse feeling de, no início de um COD, na primeira semana de um COD, jogar em tantos mapas diferentes há muitos anos. Porque, como eu citei, os últimos quatro CODs aí tinham, em média, de oito a dez mapas de multiplayer tradicional 6v6. Ou seja, era em torno de cinquenta a sessenta por cento da quantidade que a gente tem hoje. Porque muitos desses CODs recentes dividiam a quantidade de mapas com os modos de maior escala, que não agradavam todo mundo, até porque era uma experiência diferente mesmo do que a gente tá acostumado de COD. O Vengard, não, ele consegue fazer esses modos de grande escala dentro do que é o COD. E é isso que eu acho que é o grande trunfo dele. Em cima disso, tem alguns outros pontos positivos também. O sistema de armeiro tá muito interessante, né? Por mais que tenha muita coisa quebrada, é legal a gente ver essa quantidade enorme de attachments. Esse grind que eu falei pra vocês de ter setenta níveis por arma é realmente problemático no sentido de que demora muito pra você upar os setenta níveis. Então eu acho que eles talvez possam aumentar um pouquinho essa taxa de ganho de XP. Mas a sensação de você upar um, dois níveis por arma e terminar a partida e poder ir lá mexer na sua arma, sabendo que você provavelmente vai poder melhorar ela, aquele feeling de, opa, vamos ver qual attachments eu liberei. Tem sido muito legal. E o armeiro desse game é mais variado do que, por exemplo, o do Black Ops Cold War, onde as coisas eram muito mais bem padronizadas. Esse jogo tem alguns attachments meio que específicos de armas que mudam ela por completo e fazem ela se parecer até uma arma nova. Semelhante ao que aconteceu no MW 2019 também. E eu acho que o jogo tá super bem otimizado, né? Eu jogo no PC e esse é um dos CODs mais bem otimizados do PC dos últimos tempos, se não o mais bem otimizado. E pelo que eu tenho visto nos consoles também, né? Ele tá com FOV no multiplayer de Play 4 e de Xbox One. Vai até 120 de FOV. Pelo que eu vi o pessoal comentando no Twitter, não perde muita performance e roda muito bem. Na nova geração, então, nem preciso falar. Pra galera que ficava sempre na bronca com a engine do Cold War, com a movimentação do Cold War, o lado positivo é que esse jogo tem a mesma engine e a mesma movimentação em geral do MW 2019, o que é ótimo, porque de fato aquela é a melhor movimentação, a melhor engine que o COD já teve, né? Foi a engine feita pra nova geração realmente, é a que tá presente no Warzone e o feeling de gameplay é muito gostoso, é insano. O feeling das armas, a forma como elas funcionam no geral, então, essa parte toda também tá presente no Vanguard, carregada diretamente do MW 2019, então, é outro ponto bem positivo. Mas é claro, não são só flores, né? O jogo tem sim vários problemas, por exemplo, pra galera que gosta muito de camuflagens, não só eles dificultaram bastante os desafios de camuflagens esse ano, mas também tem muitos desafios bugados, né? Tem algumas camuflagens que pedem coisas que não existem, por exemplo, pedem uma proficiência chamada de assassino lá, que não existe em momento nenhum dentro do jogo. Outras não tão nem funcionando, você faz o que o desafio te pede e não recebe a recompensa. Tem, claro, vários bugs atrelados a isso também. E o grande problema do game no momento é o balanceamento, né? E eu falei sobre isso lá no meu vídeo de análise da beta. Pra quem não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês, olha aí. Me pareceu que a Sledgehammer tá bem out of touch, né? Seria a expressão que eles usariam com relação aos attachments desse game, ao balanceamento de attachments, o que significa que eles estão, assim, bem perdidos no geral, porque tem muita coisa que só não faz sentido. E isso que a gente só teve acesso a metade, menos da metade, na verdade, dos attachments das armas, já que elas só podiam chegar até o nível 30, e muitas delas vão até nível 70, 70 e poucos. Então, eu acho que essa é uma área que eles têm muito trabalho a fazer, e eu não acho que eles vão fazer até o lançamento, porque é pouco tempo pra eles testarem, é muita coisa pra eles mudarem, e é pouca gente falando a respeito. Eu não vi muita gente reclamando do balanceamento de attachments lá fora, no Reddit, nos vídeos dos gringos. Então, eu acho que essa é uma bomba que vai estourar durante ali o primeiro mês, primeiro mês e meio de lançamento do game. Quando a galera começar a upar as armas e ver a quantidade de coisa quebrada ou mal balanceada que tem ali, vai ser um foco de reclamação de uma só vez, pode escrever o que eu tô falando. Não deu outra, a bomba já estourou, em menos de uma semana a gente já viu várias coisas quebradas, e a Sledgehammer ainda não arrumou, eu espero que eles não passem dessa semana pra arrumar, porque mais uma semana jogando com a STG matando com dois tiros, Type-C matando com dois tiros, a shotgun quebrada e etc. Vai ser complicado, e tem outras coisas mais quebradas, caras, que vão aparecer depois que essas forem corrigidas, e que eles vão ter que estar em cima o tempo todo. Então, o balanceamento é, de momento, a maior ameaça em cima do COD Vengard. E o mais impressionante pra mim é que, mesmo com isso tudo quebrado, mesmo com todo mundo só usando a STG e só usando a Type-C no momento, eu tenho conseguido me divertir. Claro que eu me estresso, tem vezes que eu saio da partida porque eu não aguento mais morrer pra STG, pra não sei o que, pra as minhas armas, mas, no geral, eu consigo sim pegar uma arma diferente e ainda sentir que tá legal jogar o jogo, sabe? Sentir que tá bacana. Então, quando eles arrumarem essa questão do balanceamento, eu imagino que o jogo vai ficar ainda mais divertido pra todo mundo. Mas sim, eles vão ter um grande trabalho, porque tem muito mais coisa quebrada do que o que a maioria das pessoas sabe, né? Quem acompanha minhas lives tá ligado, a gente tem testado muita coisa por lá, e quase todo dia a gente tem encontrado algum setup interessante. Quem sabe montar os setups de armas nesse COD acaba tendo muita vantagem, porque os attachments mexem bastante na arma e você tem 10 attachments no total. Então, quase todas as armas têm alguma build minimamente viável, outras até mais viável do que deveriam, digamos assim. Eu nem sei quais gameplays de fundo eu vou colocar de fundo nesse vídeo aí pra vocês, mas provavelmente já vai dar pra vocês terem uma boa noção de como que existem coisas quebradas no game no momento. E eu acho que um outro grande problema que existe nesse jogo, e que esse, infelizmente, eu acho que nunca vai ser consertado, é que tudo é um grande Team Deathmatch. Tudo é um grande mata-mata em equipe. Esse é um dos CODs que eu menos tenho visto as pessoas fazerem o objetivo. De verdade, assim. Por mais que ele tenha um sistema de killstreaks, que apareceu, por exemplo, igualzinho no MW 2019 e em outros CODs no passado, esse é o COD que as pessoas menos pegam bandeira. Várias partidas de domination começam e ninguém captura a bandeira inicial, tá ligado? Ou ninguém captura a B, pelo menos. E eu sinto que isso tudo passa não só pelo fato de ser um sistema de killstreaks, ou seja, que não te recompensa por fazer o objetivo pra você pegar os seus próximos streaks, e também pelo fato de que tem muita gente jogando em todas as partidas. Então as pessoas se sentem ameaçadas por padrão. As pessoas sabem que é muito player o tempo todo, então é mais arriscado do que nunca tentar pegar uma B no domination, por exemplo. Então eu acho que esse é um dos grandes problemas do Vanguard. Quase tudo funciona como um grande mata-mata em equipe. Eu acho que esse jogo se beneficiaria demais de um sistema de scorestreaks. Na verdade, mano, ia ser fantástico, né? Se o jogo já tá super legal assim, imagina com um sistema de scorestreaks que é, pra mim, pelo menos, claramente o melhor sistema de streaks que o COD já teve. Sem contar, né, claro, do Black Ops Cold War e esse sistema de scorestreaks deles a gente esquece. E claro, tem outros pequenos problemas que ainda precisam de ajustes. A visibilidade melhorou bastante da beta pra cá, mas ainda não tá 100%, tem espaço pra melhora. O áudio dos passos, mesma coisa. Por mais que eu goste do áudio dos passos como tá, de momento não tem por que você usar o Silêncio Mortal ou o Ninja, pelo menos não nos modos de assalto ou blitz e de grande escala no geral, né? Os que tem muita explosão o tempo todo. Talvez num Search and Destroy, num Contra Todos, né? O Furforal, etc. Até vale a pena, mas no geral não precisa. Eu gosto disso, mas é um ponto a se destacar, tem gente que gosta de ouvir o som dos passos o tempo todo e nesse game é quase impossível de acontecer. Os spawns também podem melhorar em vários dos mapas, em especial Dome, é um mapa que a gente vê que tem muito problema de spawn ainda. Mas são todas coisas que eu imagino que vão ser melhoradas com o tempo e que no geral não tem atrapalhado tanto a experiência. Eu acho que atualmente os dois maiores problemas são as camuflagens quebradas, né? Os desafios quebrados. E claro, o balanceamento. O balanceamento é, de momento, o que mais assombra o multiplayer do COD Vengard. Mas de resto, a experiência tem sido muito positiva. Eu tenho gostado bastante. O skill base de matchmaking é tão comentado, tá claramente presente nesse jogo ainda, da mesma forma que tava no Cold War, da mesma forma que tava no MW 2019. Mas até nisso, eu acho que esse ritmo de combate de maior escala, de mais players, o blitz, o assalto, ajuda. Não só porque se você cair em um mapa muito grande, dificilmente vai ter, sei lá, 36 players de skill parecida no mapa, mas também porque como tem tanta gente jogando ao mesmo tempo, é mais fácil você matar as outras pessoas, você se sente mais recompensado. Então é mais raro você acabar morrendo várias e várias vezes seguidas sem matar ninguém, num geral. Então como eu falei, o jogo acerta em vários pontos, mas sem sombra de dúvidas, o principal acerto é o ritmo de combate. Somado ao conteúdo, somado a algumas decisões interessantes da Sledgehammer, se eles tomarem conta desse multiplayer de verdade, se eles se importarem, se eles forem atenciosos, ouvirem o feedback da comunidade, a gente tá bem caminhado, eu diria, pra esse ano. Então, se você aí tava esperando eu dar uma análise mais definitiva sobre o multiplayer do Vanguard, é essa aqui. Não tô falando que se você comprar você vai gostar, mas se você queria saber a minha opinião, é isso que eu penso no momento. Enfim, eu vou ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho. E é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.